A visita do símbolo da APAC a Pato Branco faz parte da comemoração do Jubileu de Ouro do Método APAC no Brasil. A cruz permanece na unidade de Pato Branco nesta sexta-feira e depois segue sua peregrinação. A população carcerária brasileira hoje supera o número de 815 mil pessoas em todo o país. Algumas delas têm o privilégio de cumprir suas penas no sistema APAC. Aqui no estado do Paraná são quatro unidades como esta aqui em Pato Branco que hoje abriga 45 recuperandos. E a Cruz da Misericórdia está participando desta Jornada da Misericórdia que vai visitar todas as unidades do Brasil. Hoje ela está aqui em Pato Branco e tem um significado especial. Sim, a Cruz chegou ontem por volta das seis e meia. Nós estamos durante esse projeto da Cruz, a Jornada da Misericórdia. Nós começamos, todas as APACs começaram lá em fevereiro. Então ela vem percorrendo desde fevereiro até chegar aqui. Passou por várias APACs, nós recebemos de barracão e no dia de hoje nós vamos entregar para Toledo. O que ela representa no sistema APAC? No sistema APAC, esse ano, nós estamos com a representatividade dela no sentido da comemoração dos 50 anos da APAC, o jubileu da APAC. Então é muito gratificante a gente receber a Cruz nesse momento, nesse período. E além dessa comemoração, a gente também relembra histórias que aconteceram durante esse trajeto, durante esses 50 anos, como, por exemplo, a morte de França de Castro. Em 2020, nós recebemos essa mesma Cruz, percorreu por todo o Brasil também. E a comemoração naquela época, em 2020, era para a gente relembrar a morte de França de Castro. Então quando a gente recebe a Cruz novamente, também é uma forma não só de comemorar esses 50 anos, mas de rememorar esse período, esse momento que a APAC passou de muita tristeza, porque o Franz é o mártir da APAC, como a gente diz, porque ele deu a sua vida. Ele morreu em um combate, num presídio, e ele acabou dando a sua vida em prol dessas vidas, em prol de outras vidas também.